O Ministério Público investiga fraude em pagamento de precatórios que pode ultrapassar os 24 milhões de reais. Brigada Militar abre inquérito para investigar causas de incêndio que destruiu viaturas na academia de polícia. Ampliação do Hospital de Clínicas da capital depende de aprovação de lei na Câmara de Vereadores. A tradição do cultivo dos abacaxis mais doces do Brasil no litoral gaúcho. E os preparativos finais para o desfile de carnaval em Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Uma investigação do Ministério Público revelou que um grupo criminoso desviou 14 milhões de reais por meio de fraude no pagamento de precatórios do Estado. No entanto, o prejuízo pode ultrapassar os 24 milhões de reais. A organização falsificava procurações por escritura pública e transferia os créditos para terceiros. Uma organização criminosa sofisticada e ousada, segundo o promotor responsável pela operação. 23 pessoas estão sendo investigadas e, entre elas, pelo menos 10 advogados. Eles agiam a partir de informações privilegiadas de uma pessoa que já foi exonerada do Tribunal de Justiça, que passava os dados de processos dos precatórios. Para conseguir fazer uma escritura pública, você precisa ir até um tabelionato e lá nesse tabelionato é lavrado uma escritura. Fulano de tal, tal dia, nesse tabelionato, comigo, tabelhão, substituto, tabelhão, etc. E ali é checado a identidade, é checado tudo e é lavrado essa escritura pública. Então, há que ser feita a falsificação do documento, há que ser feita uma caracterização da pessoa que vai se passar pelo real credor, para que isso possa enganar o funcionário do tabelionato, o próprio tabelhão. Os precatórios são dívidas do Estado que estão na Justiça e muitas empresas compram esses créditos para abater dívidas fiscais. É uma prática absolutamente legal, segundo o promotor. Eles atraíam essas pessoas dizendo terem créditos de precatório para comercializar. Isso é uma coisa, se tu abrir qualquer dos jornais que tenha classificados, tu vai ver lá, vendo o precatório. Então, isso aí tem um mercado, um mercado que interessa a quem deve para o Estado. As operações fraudulentas atingem três tipos de vítimas. Os credores, os compradores do crédito de boa-fé e o Estado, que poderá ter que pagar novamente, já que o verdadeiro beneficiado não recebeu. O MP cumpriu 15 mandados em escritórios e casas em Porto Alegre e Capão da Canoa. Foram aprendidos bastante equipamento, bastante mídia, né? HDs, celulares, tablets, que eles trabalhavam, negociavam muito, utilizando tablets e celulares. O promotor fez um alerta aos credores de precatórios para que procurem o Ministério Público, o Tribunal de Justiça ou seus advogados para saber se estão em situação regular. Os professores gaúchos vão decidir se entram em greve no dia 14 de março em Assembleia Geral no Gigantinho. Eles defendem o piso nacional do magistério como salário básico no Estado, servindo como referência para as vantagens do plano de carreira. O CEPER Sindicato também quer a continuidade das promoções da categoria e reivindica a nomeação de aproximadamente 10 mil professores aprovados no último concurso. Além disso, o sindicato critica a manutenção e a renovação de contratos emergenciais na rede pública, questões que devem ser discutidas com o governo na Justiça. Nós estamos entrando com uma ação judicial coletiva, no sentido de garantir a nomeação desses que foram aprovados e de impedir que o governo faça novas contratações. Os contratos antigos, nós achamos que esses trabalhadores contribuem com a educação, devem continuar, eles não têm culpa do que aconteceu com eles. Agora, não podemos admitir que o governo abra novas contratações emergenciais sem chamar aqueles que foram aprovados no concurso. Há nenhum precedente no setor público que se possa operacionalizar a nomeação de 13 mil professores em dois, três meses. Não tenho professores números suficientes aprovados em Química, Física, Biologia e Geografia, então eu preciso manter os contratos nessas áreas. No entanto, eu tenho algumas áreas que eu tenho excedentes de aprovados. Então, essas áreas onde eu tenho excedentes de aprovados, eles terão que aguardar dentro desses dois ou quatro anos a liberação de novas vagas por aposentadoria, exoneração, para entrarem. Sobre a questão dos salários do magistério, a Secretaria da Educação afirma que garantiu nos últimos anos um aumento real de mais de 50% para a categoria, chegando a um reajuste total de 76,9%. E o secretário da Educação foi um dos representantes do Executivo Gaúcho que prestaram depoimento hoje na Assembleia Legislativa. Acompanhado do chefe da pasta de obras, Luiz Carlos Busato, eles falaram sobre as providências que foram tomadas após denúncias de um suposto esquema de desvio de recursos e superfaturamento em obras públicas do Rio Grande do Sul. Os deputados procuraram focar nos fatos mais graves que foram descobertos com a Operação Kilowatt, deflagrada em janeiro pela Polícia Civil. O secretário da Educação prestou depoimento porque algumas das obras investigadas por má execução estão em escolas estaduais. José Clóvis de Azevedo explicou as dificuldades causadas pela necessidade de um grande número de reformas nos colégios e como o governo pretende tratar do tema a partir das investigações. Policiais federais de todo o país fazem hoje e amanhã uma paralisação das atividades. A emissão de passaporte é realizada somente em casos de emergência. O sindicato da categoria critica a redução dos investimentos na corporação. Reivindica também a contratação de mais policiais, uma vez que há altos índices de doenças psicológicas e de suicídio entre os servidores. Além disso, a categoria reclama da falta de reajuste salarial por sete anos. Segundo o sindicato, as perdas chegam a 45% no período. Até amanhã, estão mantidos apenas os plantões, as ocorrências em flagrante e a custódia de presos. A Brigada Militar abriu inquérito para investigar o incêndio que atingiu 10 viaturas que estavam estacionadas no pátio da Academia de Polícia em Porto Alegre. Quatro caminhonetes novas ficaram totalmente destruídas e outras seis danificadas. A Secretaria de Segurança Pública informou que as viaturas destruídas serão repostas. O prejuízo total ainda não foi calculado porque dependerá do valor do conserto daquelas que não tiveram perda total. As imagens foram feitas do lado de fora da academia, já que o acesso da imprensa ao local não foi autorizado. Parte dos veículos queimados pode ser vista por entre viaturas colocadas ao redor das afetadas pelo fogo. Peritos estiveram hoje pela manhã na Academia de Polícia, que fica na Avenida Coronel Aparício Borges. Cada veículo custou cerca de R$ 98 mil e foram comprados em uma parceria com o governo federal. As viaturas não tinham seguro ainda e faltava instalar equipamentos para que fossem liberadas. Eles seriam enviados para municípios próximos da Argentina e do Uruguai para reforçar o patrulhamento nas fronteiras. Uma inspeção no conduto forçado, Álvaro Chaves apontou que a estrutura da obra não apresenta problemas. O laudo técnico foi apresentado hoje. Os trabalhos, que iniciaram no dia 24 de janeiro, percorreram toda a estrutura subterrânea do conduto. De acordo com a empresa que executou o levantamento, o problema, ocorrido em fevereiro de 2013 devido às fortes chuvas, foi ocasionado por uma falha localizada. Não foi encontrado nenhum ponto que apresente sinais ou vestígios de danos ou fragilidade, incluindo o trecho recuperado na rua Coronel Bordini. Ao todo, foram inspecionados 3 quilômetros de redes subterrâneas. Assista depois do intervalo. A tradição do cultivo de abacaxis no município de Terra de Areia, no litoral gaúcho.